Abertura Eu avisei o júri, porque agora começa a complicar, porque agora vamos entrar na dança. Ora, tantos dançarinos aí, hã? Muito bem. E vamos começar com o Albufeira. Crianças dos 8 aos 11 anos, dança e pop. E com quem? A Associação Sol! A Associação Sol! A Associação Sol! A Associação Sol! O que é isso? Olá, quem é que quer falar comigo? Venham aqui um bocadinho mais à frente. Quem é que quer falar comigo? Eu. Tu. Como é que te chamas? O meu nome é Maria. Maria, muito bem. Isto não tem nada a ver e peço desculpa por isso. Vocês são autores do Benfica ou autores do Benfica? Não. É que fizeram aquela salvação do Benfica, não sei como é que é, a última salvação que fizeram aqui ao público. E que façam lá outra vez, faz favor. Está bem. Olha, a Associação Sol tem proporcionado ano após ano, fica aqui à minha frente, tem proporcionado ano após ano, alegria, realmente a qualidade em cima deste palco este ano, vocês voltaram a trazer essa alegria e essa qualidade. Obrigada. Porque vejo que estás cansada. Um bocadinho. Olha, deixa-me só dizer, antes de dar os parabéns a vocês, porque realmente estiveram fantásticos e tenho que dar os parabéns também à Associação Sol, mas vocês, ao início, fizeram-me uma inveja. Recordei-me o passado, em que eu ainda tinha cabelo, tinha o cabelo comprido, quando vocês fizeram aquilo, como é que é ao princípio? Vocês fazem assim? Não, assim, com a cabeça, como é que é? Pois, eu também costumava fazer isso. Parabéns a vocês, fantástico espetáculo, e esperemos estar aqui de hoje há 15 dias, não é? É a esperança de todos, um grande aplauso para eles, a Associação Sol!